A ERS-240 que vai de Montenegro a São Leopoldo vai receber novos investimentos devido ao pacote de concessões de rodovias estaduais à iniciativa privada. No projeto vai estar a duplicação do trecho da rodovia que vai até Portão e a triplicação do trecho que chega até São Leopoldo. Para custear as melhorias, a previsão é a construção de uma praça de pedágio em algum ponto entre Montenegro e Portão. A meta do governo estadual é publicar os estudos sobre a concessão e abrir consulta pública sobre eles na segunda quinzena de junho. A consulta fica aberta por um mês e, ao final, ocorrem as audiências públicas onde a comunidade pode dar sugestões para a formação do edital. Ao todo, são mais de mil quilômetros de estradas que serão concedidas à iniciativa privada. Dentre eles também está o trecho da RSC 287 de Montenegro e a ERS-122 que vai de São Sebastião do Caí até a Serra Gaúcha.